Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Lite e hoje eu resolvi falar sobre as runas. Bom, já vou falar de começo aqui que o sistema de runas desse aqui é um dos melhores que eu já vi. Eu gostei bastante porque ele te dá total liberdade. Você pode equipar, desequipar runas, antes que você desequipa você não vai perder. Então, elas vêm dos mais variados tipos de status, então você pode estar mudando a build do seu herói a qualquer momento. Então, isso é bem legal. Bom, elas são divididas em 4 estágios, vamos dizer assim. Começa com essa mais basiquinha, que é essa daqui. Vocês podem ver que ela só tem 2 status, que é o principal e o secundário. Aí a verde, ela vai ter 2 status secundário. A azul vai ter 3 status secundário. E a dourada, que vai ter 4 status secundário. Então, pra upar até a dourada, você tem que dar esse power up aqui. Se você quiser pegar uma comum, né? Claro que dropar dourada direto já é melhor, né? Depende da sorte também, né? Você pode estar vindo aqui nesse power up. O power up funciona assim. A cada 4 estágios, ela muda a categoria dela. Por exemplo, aquela mais fraquinha, a cinza, ela passa pra verde quando você dá um power up nela até o mais 4. E a verde passa pro azul quando você dá um power up nela até o mais 8. Então, é de 4 em 4. Então, pra você chegar na dourada, você tem que dar um power up até o mais 12. Eu te falo que já depois do mais 5, já começa a falhar bastante. Eu vou tentar pôr essa daqui no azul. Tomara que eu dê sorte. Só pra vocês verem, que ela tá mais 7, né? Ó, ela tá verde. Ó, dei sorte. Muita sorte mesmo, ó. Foi de primeira. Ela passou pro azul, ganhou mais um status, como vocês podem ver aí. E sempre nesses múltiplos de 4, o power up só aumenta esse status aqui de cima, o primeiro. Mas nesse múltiplo de 4, ele aumenta também um pouco do status secundário. Entendeu? Não em todos os power up, só no múltiplo de 4. Então, eu dei sorte agora, consegui pôr ela no mais 8. Mas eu te garanto, falha bastante. Já falhou algumas vezes antes de eu chegar nesse mais 8 aí. A liberdade que eu falei. O que acontece? Por exemplo, esse herói aqui é tanque. Ele, eu poderia estar pondo skills aqui de defesa pra ele. Pra ele tancar mais ainda. Mas não, eu quis pôr runas de ataque por quê? As runas, elas têm esse 7 aqui, ó. Isso daqui é de acordo com... Se você equipar 4, do mesmo tipo. Tá vendo que eu equipei 4 iguais? São 4 runas de ataque. Elas são divididas nessas categorias aqui, as runas, ó. É, ataque, life, magic e por aí vai. Esses tipos, quer dizer que se você equipar 4 do mesmo tipo, ela vai dar esse 7 aqui, ó. Então, elas combam. Então, você tem que equipar no mínimo 2. Que é pra ter pelo menos esse 7 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. 7 of 2. Então, você equipando 2, você vai ganhar mais 20% de ataque. E você equipando 4, então não adianta você equipar 3, não adianta você equipar 1. Tem que equipar 2 ou 4. Então, você pode equipar 2 de cada. Por exemplo, se eu quisesse ter... É... Defesa aqui, ó. Se eu quisesse ganhar mais... 20% de fiscal defesa, eu poderia colocar 2 dessa e ficar com os mais 20% de ataque. Entenderam? Mas, no caso, eu quis pôr ataque por quê? Eu vou explicar. Bom, ele é tanque. Ele tanque é bastante. Só que eu queria dar um pouco mais de dano pra ele. Então, eu equipei as 4. Que ele vai ganhar o adicional ataque. E mais 20% de ataque. É... O que é que eu ia falar mais? Só que o status das runas... É... Eu escolhi... É... Caramba, tô gaguejando. É... Mas, pra ele tancar mais nas runas. Por exemplo, ó. Como vocês podem ver, o status das runas, ó. Mágica de defesa. É... Fiscal defesa. HP. E mais HP. Entendeu? Então, por isso que eu te falei que você tem total liberdade. Eu tô usando runas de ataque. Só por conta do set dela aqui. Pra ele dar mais ataque pra ele. Mas, os status dela são pra tanque. Entendeu? É... Esse... O legal dessas runas... Se eu quisesse pôr ele pra ele bater mais. Então, eu escolheria runas de ataque. Por exemplo. Como essa daqui, ó. Ela é runa de ataque. É do set de ataque. Só que ela dá critical rate. Dá mais ataque. Entendeu? É... Toda runa serve pra qualquer personagem? Não. Aqui tem uma... Tem uma certa... Separação de herói físico e mágico. Lembra um pouco outros jogos. É... No caso, por exemplo. Ela é maga. O maior status principal dela é aqui. De mago, né? O Magic Power. Não adianta eu pôr... É... Runas de ataque nela. Pra ela ganhar mais 20% de ataque. Sendo que... O ataque dela é Magic Power. Entendeu? Então, não compensa. Você tem que botar runas mágicas no herói mágico. E físico no herói físico, né? Por exemplo. Ela tá com as runas mágicas. Ela ganha mais Magic Power. Com essas runas aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. No set dela. Entendeu? É... Opa. Cliquei no botão errado. Desculpa. É... Deixa eu voltar aqui. Aqui no jogo você pode craftar runas. E as runas também são dropadas das fases. Do cenário aqui, ó. Aqui mostra a reward aqui, ó. Onde você pode tá pegando as runas. Ó, o tipo. Vocês tão vendo que aqui, ó. Aqui mostra o tipo de runa que você pega em cada... Em cada... Em cada período ali. Em cada... Esqueço o nome disso aqui. Em cada território. Deixa eu voltar aqui. É... Você pode craftar runas aqui. As runas, elas são divididas em estrelas ali. Pela raridade dela. Então, a mais fodona é essa daqui, ó. De 5 a 6 estrelas. Pra craftar ela, você tem que ter esses materiais aqui. Esse material aqui você ganha dando power up. Fazendo as missões. E... Esse daqui você ganha fazendo a raid. Então, deixa eu voltar aqui. No raid boys, você vai fazer a raid. E vai ganhar essa moedinha aqui em cima, ó. Com essa moedinha, você vai na loja. Aqui é legal que tem esse botão que pega todas as lojas do jogo. Então, raid boys. E compra essa moedinha aqui que é pra craftar runas. Então, tem as mais baratas, né. Mas eu fui logo pra comprar logo essa mais aqui. Pra comprar logo as runas mais fodas que tem, né. Então, assim que eu puder... Quando eu puder craftar, eu já vou mostrar pra vocês. É... Como que ficou as runas mais fodas, né. Que eu não tenho nenhuma ainda. É... Deixa eu voltar aqui pra ver se eu não tô esquecendo de falar nada. É... Runas tipos... Acho que eu falei tudo. Power up. É, acho que eu falei tudo. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Isso aí foi o primeiro vídeo de tutorial sobre o Light. Quis falar das runas. Eu vou trazer outros vídeos. Vou falar do... Do despertar. Vou falar do... Das estrelas do herói. Como é que upa e tal. E trazer em vídeos separados, né. Pra não ficar tanto assunto pra um vídeo só, né. E, bom, galera. Basicamente é isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força no canal. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado a todos. E valeu!